O autor do atentado terrorista de Nova Iorque, que deixou oito mortos e doze feridos nesta terça-feira, preparou por várias semanas o ataque e seguiu exatamente as instruções do Estado Islâmico publicadas nas redes sociais, de acordo com as autoridades. Ele foi identificado como Saifullo Saipov, de 29 anos, de nacionalidade usbeque, que chegou aos Estados Unidos em março de 2010. Segundo as investigações, o homem alugou uma hora antes em Nova Jersey, estado onde mora, a caminhonete utilizada para atropelar as vítimas em uma ciclovia na ilha de Manhattan. O prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, que participou da entrevista coletiva com o governador do Estado, Andrew Cuomo, classificou o ataque como um ato covarde e disse que, apesar de grave, o atentado não conseguiu interromper o ritmo normal da cidade. Os policiais presentes na entrevista não revelaram detalhes sobre as investigações, mas confirmaram ter encontrado provas de que o homem atuou em nome do Estado Islâmico. O autor do atentado foi baleado na barriga por um policial e está sob vigilância em um hospital da cidade. Ele já foi interrogado, mas não contou nada sobre o ataque.